Quando criança, o balé é o estilo de dança preferido da maioria das meninas. No imaginário delas, a figura da bailarina é um símbolo de beleza, de magia, de alegria. Algumas têm a oportunidade de aprender a arte e continuar com o balé até a vida adulta. Outras abandonam o sonho. E para as mulheres privilegiadas, a bailarina da infância pode virar até uma profissional da dança. Elaine até pensou em se tornar médica, mas a paixão pela dança falou mais alto. Eu parei de dançar para estudar para a medicina. E um dia eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, filha, seu olhar está triste. Você não pode parar de dançar. Alguma coisa mudou. E eu comecei a dançar em Juiz de Fora, onde eu fazia o cursinho para a medicina. E lá eu vi que não ia ser só um hobby, tinha que ser uma profissão. Então no vestibular eu já mudei de medicina para artes corporais na Unicamp. E ali tudo ficou decidido e o brilho nos olhos voltou. A paixão pela dança a levou também a investir na própria academia. Recentemente, Elaine Nascimento ampliou o espaço de ensino desta arte. E hoje possui dois locais distintos para a prática da dança contemporânea. Sinceramente, não é fácil. A gente pensar em viver de arte no Brasil, em depender do corpo para dar muitas aulas, para ter uma renda, não foi uma escolha fácil. Foi sentar, foi refletir, foi se der certo tudo bem, se não der certo eu tento outra coisa. Mas era uma paixão tão grande que eu fui até fazer dar muito certo. Hoje em dia, meu coração fala que para mim, deu muito certo. A academia veio, a academia se fortaleceu. Ela veio de uma necessidade na minha vida, que eu estava voltando de Campinas, com trabalho diferente, diferente do que a cidade oferecia. Veio a unidade 1 e agora veio a unidade 2 também. A dança favorece a melhoria do corpo e da mente, de quem se dedica à arte dos movimentos corporais. Até a socialização e novas amizades surgem com a prática da dança. A pandemia, ela trouxe um isolamento que maltratou crianças, adultos, judiou de todo mundo porque a gente saiu do convívio. Então, estar em uma sala de aula coletiva, de dança, já traz essa união, traz a conversa, o riso, os desafios. E a atividade física em si, a dança, ela produz hormônios, ela equilibra o nosso corpo com serotonina, dopamina e algo que vai além, que só quem dança sabe. A gente se entrega numa música. A gente sofre numa música lenta, a gente expande a alegria numa música agitada. Então, é uma entrega e uma terapia que tem começo, meio e fim acompanhada de uma música. A gente tem toda essa produção hormonal, é uma coisa que você consegue sair de uma depressão, você consegue sair de uma fadiga de trabalho. Tem muita gente passando pela síndrome de burnout agora, que é esse estresse excessivo. É aquela hora que você larga o celular e você simplesmente se desliga do mundo. Por mais que você pegue seu celular para filmar uma pose, para filmar uma coreografia, você consegue se conectar com você mesmo, voltar o olhar para si, porque está muito perdido. E numa aula de dança, você trabalha memorização, foco, concentração, acalma o coração e consegue sair dali se percebendo de novo, voltando o olhar para você mesmo. Essa matéria foi produzida em homenagem ao Dia da Bailarina, celebrado hoje, 1º de setembro. Por isso, parabéns a todas as mulheres que expressam essa arte na ponta dos pés, com leveza e a elegância que o balé exige.